E olha essa notícia, notícia triste que aconteceu em Governador Valadares. A polícia procura um homem de 38 anos, suspeito de espancar a ex-companheira de 42 com chutes, pauladas e socos. A ação criminosa foi registrada na madrugada desta terça, no bairro Vila Isa. Irritado com o fim do relacionamento, o homem foi até a avenida Ibituruna, invadiu a casa da mulher e a agrediu. Um amigo dela chamou o SAMU, que a socorreu com ferimentos na cabeça e hematomas por todo o corpo. A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares.